Bom dia, estamos indo pra Madrid, são 7 horas, a gente pôdeu super cedo e não é nada, só isso, a gente vai pra Madrid hoje e apesar de um tempo vai ser de chuva todos os dias, então vamos torcer pra gente não comprar, achar a capa de chuva, uma sombrinha pra comprar ou pra chuva não cair. Eu nem falei nada do jogo ontem, mas foi muito legal, não foi nenhum show espetacular, mas clássico nunca é, é mais complicado, mas os dois jogaram muito bem, principalmente pra Madrid, acho que o Flávio mereceu ganhar e foi muito legal, a experiência foi de bastante. Chegamos em Madrid, estação de trem é muito legal, escadas amassadas, aqui é a plaza maior, está solta, apesar da previsão ser de chuva, o que é bom, e a gente vai fazer um filóquio em torno agora, conhecer a cidade. Esse é o restaurante mais antigo do mundo, certificado pelo Guinness. Esse é o Palácio Real, a gente não vai visitar agora, porque a gente tá no Turo e Tuchimena, e amanhã é de graça, e essa é a Catedral de Almudena, a gente vai visitar mais tarde. Outro lado do Palácio Real, tem uma pracinha, um parquinho. Voltamos aqui pra Catedral e do Palácio, porque agora tem sol, ó, é só abrir, e a gente tem que tirar foto quando tem sol. O nosso tour acabou, a gente vai visitar a Catedral agora e talvez o Palácio. A Júlia não gostou da Catedral, como vocês podem perceber, mas eu gostei. A gente vai entrar lá, até porque é de graça, eu acho. A gente vai entrar lá, até porque é de graça, eu acho. Olha que fofinho que são as florzinhas aqui. Meio bequinhos, mas sobem carros. Estamos chegando no templo de... quem? Acho que no Antigo Egito. Jesus, eu vou pôr isso? Acho que no Antigo Egito. Jesus, eu vou pôr isso? Acho que no Antigo Egito. Jesus, eu vou pôr isso? Que foi presente da República do Egito para a Espanha há 2.200 anos. Como chama o templo? O templo é de Debode. Debode. Olha o Kip! Olha o Kip, gente! Vocês não sabem nada de Outro. Seis anos depois de descifrar a antiga escritura egipcia, Jean-François Champollion fez realidade o sonho de sua vida, viajar ao país dos faraóis e comprobar ali o éxito de suas teorias. Entre outros lugares, visitou o templo de Debode. Depois de séculos de silencio, os nomes dos dioses e reis antigos volviam a pronunciar-se em seu templo. Um espaço puro, concebido para acomodar e proteger ao Deus. Uma representação à escala do universo, tal como foi criado no primeiro dia do mundo. Assim que era o templo no século II. Olha o Egito. Que bonita a vista aqui do templo. Tempo de Debode. Ali o palácio e a catedral. E aqui o templo ali no fundo. Agora estamos na Praça Espanha. E aparentemente as pessoas estão muito empolgadas com aquela estátua, com aquele monumento. Buenos dias! Buenos dias! Hoje é nosso último dia em Madrid, em espanhol, então a gente vai ter que falar tudo em espanhol. Pode conhecer. Como você chama? Como você é moço? Que bonita. Como você é moço? Como você é moço? Estamos indo passear pelo outro lado de Madrid. Não sei se é o centro histórico, quer dizer, não sei se é o centro histórico também. Enfim, o outro lado de Madrid a gente não foi ainda. Deixamos nossas balas no hotel porque o nosso voo para Lisboa é às 7 para encontrar os pais. E hoje não está chovendo. Só porque nos outros dias... Não, é ruim porque não devia ter ficado assim todos os dias. Mas hoje pelo menos não está, porque a gente tinha ficado um lugar muito mais doendo ainda. É isso aí! Esse é o comecinho da Gran Via, vista da Praça de la Sibelis. E aqui tem esse palácio, chama Palácio de Sibelis, que a gente acha que é o centro de cultura. Olha só, essa é a porta de Alcalá, e aqui a gente vai entrar no parque, é o Retiro, que é o que a gente vai passear hoje praticamente. E aqui a gente está vendo o Batman. Você mostrou a língua? O Batman esteve aqui. Olha que bonito o parque. Olha, essa é a fonte da Alcachofra. Olha, esse é o Palácio de Velázquez. Está tendo uma exposição de arte. Questões de percepção desse artista. E ele foi construído em 1883. Ele fica aqui no parque, é o Retiro. Olha, é uma exposição de arte que, aparentemente, está todo mundo entendendo, menos a gente. Porque é tudo a mesma coisa, só mudar as cores. Isso quando tem alguma coisa no quadro. Olha, esse é outro palácio, o Palácio de Cristal. Parece Petrópolis. Parece Petrópolis. Tem tartaruguinhas e patos. Está fechado o palácio. Vamos montar uma outra exposição de arte. Esse é o Museu do Prado. Acho que é o mais famoso aqui de Madrid. A gente não vai visitar, porque ele é de arte e custa 14 euros por pessoa. Então, não. E essa é a ruazinha dele, que é bem bonitinha. É uma avenida, chama Paceo del Prado. Agora estamos na Puerta del Sol. Que não tem nada para eu mostrar para vocês, não. É só um lugar mesmo. Ah, tem um urso com uma árvore, que é o símbolo daqui de Madrid. Aqui. Olha. A gente estava no avião, a gente não decolou atrás do meio do avião. Mas agora estamos sempre. Estamos sempre com sucesso. Estamos sempre com sucesso. Estamos sempre com sucesso.